E olha, ontem nós recebemos várias mensagens no WhatsApp do BG sobre a situação do Hospital Regional Fernando Franco, que fica na Zona Sul de Aracaju. Muita gente procurou a unidade, olha aí na tela do BG a interatividade, a participação popular, é o jornalismo cada vez mais perto do povo. E aí muita gente fez esse registro, procurou a unidade com sintomas gripais e a reclamação foi de muita demora. Olha, as pessoas tiveram que aguardar um verdadeiro teste de paciência. E a gente lembra que os casos de H3N2 seguem aumentando e os cuidados com a higiene devem ser mantidos, porque aí a população enfrenta dois problemas. Não somente o surto H3N2 e os seus sintomas, mas também a problemática da demora e da superlotação nos hospitais regionais. Então a gente reforça, enquanto você está com a sua saúde, use máscara, alimente-se bem, beba bastante água, evite na medida do possível a aglomeração. Lembrando que as autoridades de saúde salientam que os sintomas da influenza têm sido leves, mas a população precisa se cuidar. Além dos hospitais regionais, nas zonas norte e sul, as unidades básicas de saúde de Aracaju atendem a população com sintomas gripais. A partir de hoje, um container vai atender pacientes justamente no Hospital Fernando Franco, para desafogar os demais locais de atendimento.